Quinta-feira passada, dia 9 de agosto, aconteceu o primeiro debate dos candidatos à presidência da república no nosso país. E eu vou fazer alguns comentários sobre essa maravilha desse programa de apenas 4 horas, coisa pouca. Então, teve esse debate chato, inútil, de 4 horas lá na Band. E confesso pra vocês que o negócio tava tão chato, mas tão chato, que eu dormi no meio e no outro dia eu tive que me forçar a ficar acordada pra conseguir assistir tudo e vir aqui comentar pra vocês. Sinceramente, quantas pessoas vocês acham que assistiram aquela palhaçada até o final? Quase ninguém, né? Quero começar destacando a participação do nosso querido Meireles, como intérprete de Libras, gente, sensacional! Aquela gesticulação toda... Eu, sinceramente, eu não consigo entender como ainda tem gente neste mundo que vota numa pessoa desse tipo. Coisa mais intrigante. Não sei vocês, mas toda vez que ele aparecia com as suas gesticulações, eu me finava de rir. E eu não consegui nem prestar atenção no que que ele disse. E foi só mais do mesmo, aquela enrolação. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar dinheiro, vou dar casa, vou dar comida, tirar do SPC, sei lá, tanta coisa que falaram. Sempre mais do mesmo. Vão fazer um monte de coisa, só não dizem de onde é que vão tirar o dinheiro. Então, também não perdi nada não prestando atenção no Meireles. Rolou uma manipulação básica dos dados e, de novo, vou mostrar para vocês como a imprensa consegue fazer um contorcionismo com os dados e manipular a opinião pública. Quem estuda o assunto sabe muito bem do que eu estou falando. Começou com censura no Twitter. Todas as hashtags do Bolsonaro eram derrubadas. Eu estava acompanhando o debate, acompanhei também pelo Twitter e aparecia todo mundo. Até o Bolos estava na frente do Bolsonaro. As hashtags do Bolsonaro eram derrubadas. Então, só por aí a gente já vê que realmente rolou uma censura básica. Que eles dizem que é a direita que não suporta ouvir o discurso do outro. Quando são eles que censuram sistematicamente tudo que a gente fala. Eu não sei quem é que acompanhou pela televisão ou pela internet. Mas, na internet, durante o intervalo dos debates, eles mostravam os gráficos. Aqueles gráficos, senhor. Eles mostravam os gráficos de quais candidatos estavam sendo mais buscados nas redes sociais. Como o Jair Bolsonaro aparecia em primeiro sempre, eles deram um jeito de fazer um contorcionismo numérico. O que eles fizeram? Bom, em primeiro lugar está o Bolsonaro. Aí eles botavam bem no cantinho em cima, assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, os candidatos que eram mais buscados. E embaixo, nos gráficos, para parecer, assim, que o Bolsonaro não está tão na frente, que os outros candidatos estão muito próximos a eles. Eles inventaram uma nova maneira de avaliar. Eles estavam avaliando o crescimento da busca pelo nome do candidato em relação à hora anterior. Então, ali o Bolsonaro não estava na frente, porque o nome dele já estava sendo muito buscado. Então, percentualmente, ele não crescia tanto assim em relação ao período anterior. Já os outros candidatos, principalmente quando eles debatiam com o Bolsonaro, por exemplo, quando o Boulos perguntou para o Bolsonaro, o Boulos ficou em primeiro lugar, porque ele teve um aumento de buscas pelo nome dele. Mas é porque ele estava debatendo com o Jair Bolsonaro e, em números absolutos, o líder era o Jair Bolsonaro. Não sei se vocês conseguiram entender a minha explicação, mas se não conseguiram, volta o vídeo aí, porque foi isso que eles fizeram, contorcionismo numérico. Eu tentei explicar da melhor forma possível. E teve, claro, o candidato mesmo, o candidato revelação, Cabo Daciolo. Cabo Daciolo, ele já começa com uma qualidade muito boa, gostei, que é ter sido expulso do PSOL. Isso é uma coisa boa no currículo de um candidato. Ser expulso do PT, do PSOL, desses partidos aí, é uma coisa legal. Mas, sinceramente, por que ele foi expulso? Porque ele estava propondo que a Constituição tirasse o todo poder emana do povo para todo poder emana de Deus. E aí, é complicado, porque na minha humilde opinião, Estado e religião têm que ficar separados. Separados. A gente não tem que meter Deus no meio da política. A gente pode prezar pelos valores, pela moral, etc, etc. Mas, Estado é Estado, religião é religião, crença é crença. Quando os dois se unem, dá ruim, dá ruim. Melhor deixar separado. Estado para um lado, igreja para o outro, e cada um com a sua crença. Melhor deixar separado. Estado é uma coisa, igreja é outra, cada um no seu quadrado. Bem melhor assim. O Cabo da Seu levantou alguns tópicos bem importantes. Vota impresso, Foro de São Paulo, falou verdades inconvenientes. O caso é que eu achei muito estranho a presença desse candidato falando essas coisas. Sei que tem muita teoria da conspiração, às vezes a gente imagina umas coisas, dá umas viajadas, eu também erro. Mas, eu sinceramente arriscaria dizer que isso pode ter sido proposital para colocar em descrédito essas coisas. E colocar assim, no mesmo saco. Quem acha que tem fraude na urna e quem acha que o Foro de São Paulo existe é um louco fanático religioso. Entendeu? Acho que eles estão tentando colar esse rótulo. É a minha opinião, é o que eu acho, não tem pesquisa nenhuma, nada. Você pode concordar ou não, mas eu pensei isso, não sei vocês. Quando eu vi assim, Cabo da Seu, que eu não sabia quem era, eu nunca tinha ouvido falar nessa pessoa. Eu fico pensando, por que o Amoedo não está? Por que o Amoedo não está no debate? O Amoedo, candidato novo, muita gente já ouviu falar. E seria interessante ter um outro candidato que tivesse um discurso assim, que não fosse esse, mais do mesmo. Ele também se diz liberal. Seria interessante ter o Amoedo no debate. Então, por que o Amoedo não está no debate? Daí eu fui atrás da lei. De acordo com a lei, a emissora é obrigada a convidar os candidatos que tenham pelo menos cinco parlamentares no Congresso. Ou senadores, ou deputados. Então, como o novo é novo, o novo é novo. Então, as emissoras não são obrigadas a chamar o Amoedo para o debate. Mas elas podem chamar se elas quiserem. Acho que seria interessante. Se bem que, como já tem muitos candidatos, o tempo ia ficar menor ainda. Ia ser uma confusão maior. Mas, uma emissora de televisão, deve ter bastante gente que possa pensar numa maneira melhor de fazer o debate. Do que aquela lá que foi super chata. Umas perguntas idiotas. Então, essas são as minhas breves considerações. Até porque muita gente já falou sobre o debate. Eu não vou ficar me alongando muito aqui. De agora em diante, eu espero que eu poste um vídeo mais próximo do debate. E, aliás, o próximo debate, sexta-feira, dia 18 de agosto, às 22h, na RedeTV. Por favor, RedeTV, faça um formato mais interessante do que essa bosta desse debate da Band. Muito obrigada. E, por hoje, era só isso mesmo. Música E, por hoje, era só isso mesmo. Música 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 Obrigado.